A direita, João Salles pediu, tentou ganhar, perdeu, vem o Oeste. Rafael Luz vai embora. Foi buscar a bola no campo de defesa praticamente, chegou na bola o Matiz. Limpo no lance. Olha o cruzamento, chega para atirar. De qualquer maneira, o Léo Ceará. Toca no meio, recebe de volta do Bruno Miguel, Léo Ceará. Olha o cruzamento para a área, tirou o Matiz de cabeça. Sobra do Taubaté, vem no esquerdo. Lateral batido curtinho. Trabalha o time de Barueri. Bola com o lateral Feijão, buscou a linha de fundo, fez o cruzamento. Tirou Guilherme Matiz pelo meio. Lucas Douglas fez a abertura para o De Paula. Vai embora De Paula. Bom toque. Miguel chegou. Bruno Miguel fazendo o cruzamento, tirou o Matiz. Sobra do... Troca passes o time do Oeste. Vai embora Bruno Miguel. Boa abertura na esquerda para De Paula. Foi a linha de fundo, cruzou, tirou. Guilherme Matiz. E a falta na sequência. Mário Henrique tocou no meio de novo para Primão. Começando com o Guilherme Matiz. Tem Donato pedindo. Prende a bola Matiz. Daí para o Donato. Outra vez para o Matiz. Pra capaces o time do Taubaté movimenta a bola na sua defesa. Bruno Souza devolvendo para Matiz. Daí para Luiz Fernando. Começando com o Donato. Taubaté. É confirmado pelo árbitro. É começo de campeonato. Guilherme Matiz. Operação para o Garret. Enfiou errado a bola. A bola fica com o time do Oeste. Tirou lá atrás de qualquer jeito o Sérgio Mota. Levanta para o ataque. Passou também. Está passando. Lateral para o time do Oeste. Levantamento para a área. Olha o Oeste chegando com o perigo. Tira ali atrás. Afastou. A bola hoje não está passando muito pelo Léo Ceará. Que é o Camisa 10. Que é o articulador das jogadas. Vem pelo meio o time do Oeste. Taubaté ganha a bola limpo no lance. Luiz Fernando. Bom lançamento para o Tiaguinho. Vai embora Tiaguinho. Tirou o zagueirão para dançar. Preparou. Pé esquerdo. Bateu para o gol. Segura o goleiro. O que será? Depois do que pareça uma chuva. Olha a bola para a área. Vem para atirar. De qualquer jeito o Guilherme Matiz. É, está. Uma garoinha. Está pelo meio trabalhando o Bruno Miguel. Abertura feita. Na direita. Olha o cruzamento do Douglas. Na esquerda o toque. Olha a batida para o gol. Bateu ali o Vansança.